Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje, ou melhor, a música que nós vamos apresentar para vocês hoje é a música Lições de Chico. E essa história aconteceu comigo algum tempo atrás, quando eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre a vida de Chico Xavier, sobre as obras, que é um dos meus temas preferidos de pesquisar, é sobre esse homem maravilhoso, esse médium maravilhoso que nós tivemos aqui na Terra e o privilégio de conviver com ele aqui nesse século, no século XX. Então, nessa pesquisa, nós encontramos um artigo publicado no blog de Ismael de Arassatuba, um artigo que tinha o título Minha Gratidão, do escritor Jamiro dos Santos, da cidade de Araguari, Minas Gerais. E ali, Jamiro dos Santos, de uma forma bem carinhosa, de uma forma bem amável, emocionante mesmo, contava um pouco do relacionamento que ele teve com Chico Xavier, dizendo que foram mais de dez anos de visitas e todas as vezes que lembra daquilo, dá até um nó na garganta dele porque ele tem vontade de reviver aquilo tudo novamente. Ele não sabe dizer quantas vezes conseguiu almoçar com Chico, quantas vezes ficou até tarde da noite lá na casa de Chico, nos trabalhos, e mostrando a grande saudade que ele sentia dele. disse que era impossível avaliar o que a presença de Chico causou na vida, na sua vida. Ele não tinha como dizer como seria a vida dele sem ele ter passado aqueles momentos ao lado de Chico Xavier, que influenciou demais o jeito dele ser, o jeito dele agir, os seus conceitos sobre a vida mudaram bastante depois que ele se aproximou e participou ali junto com Chico Xavier. As atitudes dele perante o próximo já não eram as mesmas desde que conheceu o Chico e passou a ler os livros, ler toda a obra de Chico Xavier. Enfim, é muito bonito o artigo que Jamiro faz homenageando Chico Xavier. E ele conta até um caso interessante, que foi numa noite que ele chegou lá na casa de Chico e, com muita alegria, ele informou para o Chico que eles tinham ganhado um terreno ao lado do centro espírita deles, lá em Araguari, e pretendiam fazer um albergue. Chico sorriu, olhou para ele e falou, não, meu filho, você não deve fazer um albergue, você tem que fundar uma escola. Essa é a sua tarefa. Ele disse que tentou argumentar porque tinha dificuldade, demonstrando a incapacidade dele que ele não tinha nem curso superior, como que ele poderia abrir uma escola? E o Chico disse, meu filho, você não tem necessidade de ser professor, você pode ser apenas um colaborador. E entre lágrimas, lágrimas de Jamiro, ele ouviu quando o Chico disse, os espíritas precisam provar também que são capazes de contribuir com a educação. Olha que mensagem interessante para todos nós que somos espíritas. O espírita precisa provar que também é capaz de contribuir com a educação. Enfim, depois de algum tempo, os nossos irmãos lá de Araguari, comandados pelo Jamiro, fundaram o Colégio Dom Bosco, nosso lar, que atua no ensino fundamental e no ensino médio. Então, finalizando esse artigo, Jamiro se coloca incapaz de fazer, de agradecer Chico à altura que Chico merece. Porque nós estávamos ali no ano de 2010, quando estávamos prestes a homenagear ou comemorar os 100 anos de Chico Xavier. Mas ele faz um poema maravilhoso que tem o título de Minha Gratidão, Obrigado, Chico. E diz assim, disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, simplicidade e educação, alegria com humildade. Fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação, usava sempre o perdão e desconhecia a maldade. Sorriso presente no rosto, palavra que não feria, lágrimas por nós caía, semeava a paz e o amor. Sintonia fiel com Kardec, coração que escondia sua luz, seguindo sempre a Jesus e amando a Deus Criador. Ele finaliza dizendo, por isso eu digo, com 11 letras eu escrevo Chico Xavier, com 11 letras eu escrevo Jesus Cristo, com 11 letras eu escrevo Deus Criador. Obrigado, meu amigo Chico Xavier. Foi publicado no dia 23 de março do ano de 2010 no blog de Ismael, lá de Arasatuba, como nós estamos falando aqui. E quando eu vi esse artigo e vi esse poema, no mesmo instante fui inspirado a fazer uma música. A espiritualidade se aproximou e falou, dá para fazer uma música também em homenagem ao Chico. seguindo esse poema do Jamiro dos Santos. E nós apenas criamos um refrão para a música e também a sequência ali das palavras do Jamiro, nós mudamos um pouquinho para encaixar de uma maneira mais correta e fizemos a música Lições de Chico, autoria de Jamiro dos Santos, a letra e nossa música com a espiritualidade. Hoje lembro com saudade de um homem chamado Amor, que viveu com humildade, divulgando o consolador. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, Alegria com humildade, ser simples com educação, Fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Sorriso presente no rosto, palavra que não feria, Semeava a paz e o amor. Amando a Deus criador, seguindo sempre a Jesus. Hoje lembro com saudade de um homem chamado Amor, Que viveu com humildade, divulgando o consolador. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Foram muitas lições mesmo que Chico passou para toda a humanidade, Que estão aí presentes em nossas vidas. A qualquer momento que nós nos dignarmos, né? Em abrir uma obra de Chico Xavier para ler. Como nós falamos, nós recebemos a inspiração Quando conhecemos o poema do Jamiro dos Santos. Em seguida, fomos intuídos a fazer esse trabalho Em cima desse poema. Como dissemos, criamos um refrão, Demos uma mudada na sequência para poder rimar e fazer a música. E depois tivemos a felicidade também de ver essa música gravada No CD Novo Tempo do Grupo Castelã. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem nossa Ao grande Chico Xavier. Tudo de bom! Tchau! Tchau!